CGTP, Unidade Sindical, CGTP Esta é uma das muitas respostas que eu penso que nós trabalhadores, também em Portugal, vamos ter que dar a este governo, a estas políticas, eu diria até a esta União Europeia. E hoje é que é necessário, portanto, inverter este rumo do país, estas políticas de direita que tem embarcado a ação governativa do governo José Sócrates.